Música Você acompanha agora o resumo dos projetos que foram votados na sessão plenária do último dia 10 de outubro. Faremos agora um rápido resumo do que foi aprovado na sessão desta quinta-feira. Foi aprovado com três votos contrários o projeto de lei que reestrutura a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento Urbano. O prazo de emendas foi suprimido pelos vereadores e o projeto do executivo alterou a lei nº 6.880 de 20 de setembro de 2005 e assim o cargo de chefe de divisão de projetos particulares na Secretaria de Obras volta a figurar. Quer dizer, a lei extinguia o cargo. O projeto do executivo fazia essa alteração e foi aprovado pelos vereadores com três votos contrários. Também a Câmara de São José dos Campos aprovou por unanimidade a regularização de parcelamento do solo do loteamento Boa Esperança. Foi implantado irregularmente no Bom Retiro. Na sessão desta quinta-feira o projeto foi apresentado, aprovado por unanimidade e por se tratar de uma regularização de parcelamento de solo implantado e consolidado, situado em zona de interesse social, o projeto de regularização ficou excepcionalmente dispensado de atender a totalidade das normas urbanísticas e ambientais previstas pela legislação municipal de parcelamento do solo. E assim, aprovado por unanimidade, então, mais um bairro regularizado na cidade de São José dos Campos. Também foi aprovado a redação final dos projetos do vereador Walter Hayashi, que denominaram as ruas, a antiga Rua Pedroso, no bairro Águas de Prata, de rua François Armand Christophe, e a Avenida 1, situada no bairro Santa Lúcia e Portal do Céu, de Avenida Marcos Antônio Araújo. Foi aprovado, na sessão desta quinta-feira, também, o projeto do vereador professor Calazans Camargo, denominando o Instituto Materno Infantil do Lions Club Centro de São José dos Campos, de Instituto Materno Infantil Helena Vaz de Lima Soliva. Também foram aprovados, por unanimidade, o projeto de autoria da doutora Ângela, que concede medalha de mérito municipal ao coral Libercanto de São José dos Campos. Também, por unanimidade, foi aprovado o projeto da vereadora Renata Paiva, que concede a medalha Cassiano Ricardo à Associação Atlética Santana do Paraíba, em função da comemoração do centenário deste clube, desta associação atlética, lá na região norte da cidade. Foram adiados dois projetos previstos na pauta. Foi adiado o projeto de lei da vereadora Dulce Rita, que torna obrigatório todas as casas noturnas, bares, teatros e cinemas, que possuam capacidade mínima de 200 pessoas, que instalem detector de fumaça e sistema de alarme de incêndio, áudio e visual. A vereadora ressalta que o projeto, a disposição desses equipamentos, deve estar de acordo com as exigências técnicas da ABNT, em conformidade com o corpo de bombeiros. Entretanto, foi pedido o adiamento por uma sessão. Também adiado por uma sessão, o projeto da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino superior de São José, disporem em seus feitos publicitários o endereço do portal do Ministério da Educação, para fins de consultas aos atos de autorização e reconhecimento dos cursos ministrados. Este o resumo dos projetos aprovados, votados e adiados, na sessão desta quinta-feira, a 59ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura. O Jornal da Semana fica por aqui. Não perca na próxima sexta-feira, a partir das 17 horas, mais uma edição do nosso informativo, com as notícias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Até a próxima!